Oiê! E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar como eu fiz essa parede aqui de cimento queimado. Eu confesso que não estava nos planos fazer essa parede aqui e agora, mas enquanto eu estava fazendo as infiltrações da parede ali, me surgiu a ideia de fazer essa parede texturizada aqui na sala de jantar, que eu acho que deu todo um charme para a sala de jantar e vai super combinar com a nossa mesa nova. Então eu vou deixar ir enrolando como eu fiz. Tudo que eu utilizei, contem coisas, está tudo aqui na descrição do vídeo para você conferir. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar também que eu respondo. E bora lá para o vídeo! E bora lá para o vídeo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri